Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo e desde já te convidou a se inscrever, ative o sino das notificações e deixe um like nesse vídeo, assim você ajuda bastante, de verdade mesmo, dá essa força aí. Nova descoberta deixa a chegada dos computadores quânticos mais perto, né? Daí o pessoal muitas vezes fala assim, ah, mas a hora que chegar o computador quântico, basicamente as criptomoedas estão lascadas porque eles vão quebrar a criptografia dos bitcoins e já era, já era bitcoin, já era ripple, já era eterno, já era tudo, acabou, 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 acabou. Então existe uma corrida de proteção, de criação de possibilidades de criptografia para proteger contra a possível computação quântica que um dia vai surgir, tá? Daí você fala assim, mas computador quântico já existe, opa, oficialmente não existe. E quando eles chamam de computador quântico, não é um computador quântico, é um computador semi-quântico, tá? Então essa macumbaria do capeta aí, de computador quântico ainda não existe. E tem aqueles que afirmam que ela só vai existir com base na utilização de células humanas, né? Imagina só um ser humano virar um computador quântico. E existem inclusive vários cientistas renomados, não tô falando assim, ah, é o malandrinho ali da esquina, ah, é o maconheiro da USP, não, tô falando galera que realmente, né, entende a respeito desse assunto. Comenta que a computação quântica é como se fosse um portal para uma outra realidade, né? Eu começo até a questionar até que ponto isso daí é verdade ou não, se é só uma afirmação matemática ou se de fato alguém acredita nisso dessa forma. Mas veja só aqui então. Um comportamento em comum observado no material de ditelureto de urânio pode ajudar a superar desafios no avanço rumo aos computadores quânticos. Pesquisadores do laboratório Macroscopic Quantum Matter Group, pelo visto do Schwarzenegger, no Reino Unido, descobriram propriedades únicas que permitem que elétrons fluam livremente sem resistência ao longo de uma espécie de toboágua quântico. O molho secreto, dizem os pesquisadores, envolvem elétrons se unindo em pares para formar fluido especial. O TE2 é especial, pois alguma... Enfim, aqui tem toda explicação técnica. Mas então, computação quântica, gente, ah, vai acabar com o Bitcoin, vai acabar com as criptomoedas. Não, você tá enganado, não é que vai acabar com as criptomoedas. Se um dia a gente chegar nesse ponto de ter essa coisa do capeta aí, que vai estar entre duas dimensões, basicamente é o mundo todo, a sociedade inteira tá lascada. Presta atenção no que eu tô te falando. Sistema bancário, já era, vai ser quebrado, pode ser drenado, pode ser... Os caras podem virar no avesso, se não tiver uma proteção quântica contra o computador quântico. Sistema de saúde, já era. Sistema governamental, acabou. Então, assim, é o apocalipse tecnológico o surgimento da computação quântica. Isso que a gente supõe que ainda nenhum governo conseguiu fazer computação quântica. A gente tá só supondo que isso não existe. Oficialmente não existe. Não tem nenhum país que falou assim, ah, nós desenvolvemos aqui, tá pronto o negócio. Então, é uma tecnologia realmente muito avançada, é algo assim que simplesmente ainda não existe. Não existe computação quântica, não existe computador quântico, ainda existem os chamados semi-quânticos. Mas o computador quântico ainda não existe e ele não é um risco para as criptos. É um risco para tudo que envolve o computador na nossa sociedade. E agora eu te pergunto, o que não envolve o computador? É isso aí, é o apocalipse tecnológico que pode chegar por conta do avanço da computação quântica. CLO da Ripple diz que decisão judicial pode encorajar bancos a adotar o XRP, a ponta reportagem. Então, uma decisão judicial que rolou lá no dia 13, gente, na batalha legal da Ripple com a SEC, sugeriu que o XRP pode não ser necessariamente o valor imobiliário, uma decisão que já causou ondas significativas no espaço. Então, a gente viu aí, o XRP chegou a bater pico de praticamente 100% de valorização depois dessa decisão, depois corrigiu. Daí muita gente fala, ah, foi voo de galinha e tal. Mas a grande questão em torno disso é que, de fato, não existem regras claras sobre o que é e o que não é valor imobiliário. A SEC simplesmente saiu processando todo mundo e dane-se, processou a Ripple, a Binance, a Paxos, a Coinbase, assim, das grandes empresas. As pequenas a gente, infelizmente, nem fica sabendo direito como que é essa situação. Pegou várias moedas aí e falou que era valor imobiliário. Sendo que não é assim que se faz as coisas. Pô, eu sou contra a regulamentação, tá? Eu sou contra a regulamentação, mas eu não vou ser o cara aqui da utopia que vai chegar e vai falar assim, olha, não deve existir regulamentação. Ah, mas aqui a gente regulamenta ou não regulamenta o Bitcoin? Como que faz? Não tem que regulamentar? Não tem que fazer nada? Pô, se eu simplesmente tenho esse tipo de postura, basicamente eu vou ser só um idiota que vai aí olhar e dar uma solução utópica que ninguém vai acatar e não vai fazer diferença nenhuma para a sociedade. Então, se for assim, se for para apresentar algum tipo de regulamentação, alguma coisa nesse sentido, então você vai fazer o seguinte, você vai escrever toda a regulamentação para ficar claro, para ficar transparente, para que as pessoas possam entender como o negócio funciona, dar um prazo aí de seis meses a um ano para que as empresas venham se adequar. Quem precisar pedir algum tipo de registro, solicitar alguma coisa, venha solicitar, para após esse período de um ano, ela começar a multa. E ainda dentro desse um ano, deveria haver aí um período de reorientação das empresas. Olha, olha, Ripple, o XRP que você está utilizando, ele pode ser considerado como valor imobiliário, então solicitamos que você venha fazer adequação junto ao órgão regulamentador, sentar com os responsáveis, com as empresas, fazer questionamentos públicos e tudo mais. Assim, se a gente for falar de democracia, tá? Se a gente for falar de democracia, porque é igual aqui no Brasil, a gente sabe que pessoas que são contra a existência do Estado, são... é um número ínfimo de pessoas. Normalmente, a pessoa quer ou um Estado forte ou um Estado pequeno, mas Estado nulo, eu desconheço pessoalmente quem prefira isso. Eu conheço influenciadores, mas gente que seja assim, do meu dia a dia, que não trabalhe com criptomoedas, eu não conheço. Então, assim, se a gente tem que viver em um governo que seja para todos, e que realmente seja uma democracia, é assim que deveria funcionar. Aqui no Brasil, por incrível que pareça, a situação está diferente, a situação está melhor do que lá nos Estados Unidos, e a postura está sendo mais nesse sentido assim. Eu sou a favor de regulamentação? Volto a dizer. Não sou. Não acredito que essa é a solução. Não, isso vai dificultar o processo, isso vai só trazer dificuldades. Quem quer usar o Bitcoin, que usa. Mas não, tem que ter o Estado lá no meio, tem que ter o governo falando, tem que ter o governo enchendo o saco. Ah, beleza. Mas, no caso dos Estados Unidos, né, eles estão perdendo muito com isso, as empresas estão pulando fora de lá. Hong Kong vai se fortalecer, China vai pegar o modelo Hong Kong, vai aplicar com o sistema de custódia no país, e, ó, Estados Unidos, baú, baú, a impressão que eu tenho às vezes é que o Partido dos Democratas lá nos Estados Unidos trabalha contra o próprio país. Por quê? Você simplesmente ter uma postura dessa contra as criptomoedas faz com que os investidores decidam investir em outra nação. Acabou. Acabou, meu amigo. E a gente sabe que as criptomoedas farão parte do nosso futuro. Elas estão aí na nova economia mundial. E daí começa a ter esse tipo de postura anti-cripto, né? E olha só. Eu não vou dizer que, ah, o Brasil vai passar os Estados Unidos, não. Olha, pra um negócio desse acontecer, vai demorar, tá? Vai demorar. Se é que um dia aconteça. Eu acredito particularmente que os Estados Unidos, no seu pior momento, ainda assim, vai estar na frente do Brasil. Mas, nesse sentido, pelo menos, existe uma sensatez, uma vírgula maior do que em relação ao governo norte-americano. Até porque o governo brasileiro, ele tá pensando no imposto que ele vai ganhar com aquilo. Então, não é questão assim, ah, o governo tem que ser forte e tudo mais. Não, pera aí, o governo vai ganhar dinheiro. É isso que a gente quer. Opa, vem a nós aí. Essa é a história. É isso que tá acontecendo na real. E sobre a questão da adesão dos bancos, basicamente, é o que a Ripple sempre quis. Pra que surgiu a Ripple? Você sabe pra que que é? É pra remessas interbancárias. Então, é como se fosse um sistema em que o Bradesco pode transferir dinheiro pro Itaú, o Santander pode transferir dinheiro pro Nubank, tá? Só algumas hipóteses aqui. E eles fazem isso através de um sistema que independe do sistema governamental. E existe um protocolo padrão no meio desse sistema que se chama XRP. XRP é uma criptomoeda. É, criptomoeda entre aspas, porque não é descentralizado, mas a gente chama de criptomoeda, né? É uma moeda que tá ali no meio do caminho que ela pode ser utilizada como protocolo padrão. Então, com isso, a gente viu que várias corretoras de criptomoedas que tinham deslistado o XRP voltaram a listá-la. Várias que tinham tirado da plataforma voltaram a colocar. E eles estão aí apontando uma forte probabilidade de que os bancos agora venham adotar o sistema da Ripple, sendo que vários bancos já utilizam o seu sistema. Então, eu acredito que sim. Isso daí pode acontecer. Uma vez que até as corretoras de criptomoedas tinham pulado fora e agora estão voltando atrás, em relação aos bancos, também pode acontecer. mas isso daí muito provavelmente só acontece depois que o julgamento acabar. Porque assim, tem as reviravoltas, né? Foi só uma decisão momentânea ali. A SEC pode simplesmente recorrer e vira o jogo. Aí, meu amigo, são mais alguns meses pela frente. É mais... É mais chororô. É mais pranto e roer de dentes. E a situação pode... Pode vir a piorar bastante ainda, tá? A gente não tem como saber o que vai ser de agora em diante. TJSP passará a usar inteligência artificial para auxiliar nas decisões. Projeto piloto será implantado em menos de dois meses na capital para avaliar como será o desenvolvimento, né? É interessante você ver esse tipo de coisa porque, pelo que eu sei, basicamente, a inteligência artificial já está sendo utilizada por pessoas que trabalham na área jurídica, por advogados num contexto geral, talvez até mesmo por pessoas que estejam aí dentro do TJ já há muito tempo. Então, assim, pô, todo mundo que faz faculdade, todo mundo que estuda, todo mundo que trabalha num contexto geral de direito, né? Não vou falar todo mundo, vai. Vamos pôr aí 99% das pessoas em algum momento, em algum aspecto, já chegou a utilizar a inteligência artificial para algo que precisava executar. E... Agora, o que eles estão fazendo é basicamente oficializando essa história, tá? Então, assim, inteligência artificial acho que já está no nosso meio faz alguns meses, tá? A maior parte das pessoas utilizando e o pessoal só quer dar uma de que agora nós vamos autorizar. Só que o negócio já está aí, ó, rodando faz tempo, hein?